Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. A apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e quatro. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com trinta e duas emissoras de rádio FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Obras da rota bioceânica estão mais de quarenta por cento concluídas. Tragédia de Brumadinho completa cinco anos sem responsabilização de culpados. As inscrições para o sistema de seleção unificada, o Sisu, terminam hoje. Campanha Saúde Vacina Mais vai até o dia trinta e um de janeiro em Mato Grosso do Sul. E a cantora sul-matogrossense Ana Castela é a segunda atração confirmada na Expo Grande dois mil e vinte e quatro, que acontecerá em abril. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quinta-feira, do Climatempo Nacional Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, as acas, a zona de convergência do Atlântico Sul, vai continuar atuando sobre boa parte do interior do Brasil, que vai desde o norte até áreas também do norte de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Começando pelo sul do Brasil, a metade sul do Rio Grande do Sul deve ter tempo firme, pouca nebulosidade e as temperaturas se elevam um pouquinho mais até o meio da tarde desta quinta. Inclusive, Porto Alegre não tem previsão de chuva. Mas na metade norte do Rio Grande do Sul, as áreas de serra também, região mais do interior de Santa Catarina e o oeste do Paraná, pancadas isoladas são esperadas. No sudeste do Brasil, a situação é parecida no litoral paulista. A chuva, que ocorre de maneira muito forte ao longo de todo o dia, deve também trazer alguns problemas para a faixa do litoral. Na capital paulista, também tem previsão de chuva ao longo da manhã, tarde e noite. O litoral do Rio de Janeiro, boa parte do interior do estado, assim como o Espírito Santo, devem ter chuva muito forte. O Triângulo Mineiro e algumas áreas mais centrais do estado de Minas Gerais é que devem ter pancadas isoladas a partir do período da tarde. A região do centro-oeste do Brasil também fica em atenção, especialmente a região do norte de Mato Grosso e norte de Goiás, que deve ter temporais muito volumosos. Já em Campo Grande, boa parte de Mato Grosso do Sul, o sol aparece já desde manhã, tem poucas nuvens e a umidade relativa do ar no oeste-sul matogrossense fica abaixo dos 30%. No nordeste do Brasil, temporais devem acontecer, inclusive o oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão, temporais em Salvador, Sergipe e chuva moderada desde o litoral do Alagoas até a região da Paraíba. Então, em boa parte da região, a chuva começa logo cedo e se prolonga até o período noturno. Apenas Roraima e as áreas do norte do Amazonas é que seguem com um tempo firme e pouca nebulosidade. E nas demais áreas do Brasil, as temperaturas vão ser um pouco mais elevadas, especialmente a metade norte do território brasileiro, como Cuiabá, por exemplo, com máxima de 34 nesta quinta-feira. Trinta e dois são esperados em Manaus, vinte e nove em Salvador, mesmo com os temporais, vinte e sete no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, que não chove. As maiores horas de sol devem deixar a temperatura máxima na casa dos vinte e oito graus. JTU no ar. Agro. E vamos conferir agora as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a Arroba do Boi Gordo, que hoje está cotado a R$ 225,50. A Arroba da Vaca Gorda, cotado a R$ 212,00, já o Milho Seco, saca a 60 quilos, cotado a R$ 47,00 e a Soja em Grão, saca a 60 quilos, teve mais uma alta e hoje está cotado a R$ 209,05. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JTU no ar. Notícias. As obras da Ponte da Rota Bioceânica estão mais de 40% concluídas. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. O Ministério das Obras Públicas e Comunicações do Paraguai divulgou nesta semana que a ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta está com 43,6% das obras concluídas. O órgão é o responsável pelos serviços do lado paraguaio da Rota Bioceânica, e isso significa que os trabalhos seguem avançando dentro do prazo previsto. Atualmente, as obras estão voltadas para as lajes dos viadutos de acesso e na fabricação de pré-lajes que vão ser colocadas sobre vigas já montadas, entre outros serviços. A ponte bioceânica terá extensão aproximada de 1.294 metros, dividida em três trechos. A Rota Bioceânica começa em Mato Grosso do Sul e ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. Ela será o primeiro corredor internacional a ser entregue e vai ligar os estados brasileiros a países da América do Sul e da Ásia. A obra é viabilizada pelo governo federal e terá investimentos de mais de 472 milhões de reais. A previsão de entrega é de 26 meses. O empreendimento conta com a participação e articulação do governo de Mato Grosso do Sul. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, terminam hoje. Os estudantes que estão buscando uma vaga em universidades públicas e institutos federais de ensino ainda podem mudar suas opções. Para ajudar nesse momento difícil de escolher a sua formação profissional, o Ministério da Educação lançou uma plataforma com informações sobre os cursos, as universidades e até sobre o mercado de trabalho. É o MEC Conecta. Os detalhes na reportagem de Lorena Pacheco. Estudantes que estão na busca pela vaga nas universidades agora têm uma ferramenta que auxilia na escolha do curso. A plataforma MEC Conecta é uma parceria entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pelo site, que ainda está em fase de testes, o usuário pode acessar informações sobre as instituições públicas de ensino superior, cursos oferecidos, áreas de formação, forma de ingresso e até projeção das carreiras. Leonardo Oliveira, estudante de Santa Maria, utilizou o MEC Conecta e disse o que mais chamou a atenção. Colocar o mapa ali do Brasil inteiro e daí tu consegue ver todas as faculdades federais ali que tem, sabe? Eu achei muito legal isso. Daí eu até olhei no Rio, olhei no São Paulo, no Nordeste lá também, gostei bastante. Além do mapa interativo que Leonardo testou, outras funcionalidades estão disponíveis na ferramenta de forma simplificada. O usuário pode selecionar a área de interesse e o curso e pesquisar vagas do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A distribuição é feita por estados. O diretor de Políticas de Educação Superior do MEC, Alexandre Silva, explicou como a plataforma contribui para a decisão do estudante. Quando a gente sistematiza e o estudante pode comparar, ele pode dar um passo além da informação. E aí, como está tudo ali à mão, ele tem as informações do INEP sobre a classificação daquele curso, informações sobre o salário, informações sobre quantidade de vagas e concorrência. Ele consegue tomar uma decisão muito mais bem informada. O MEC Conecta tem linguagem de videogames e recursos de localização geográfica, o que facilita a pesquisa dos cursos. O ambiente digital foi desenvolvido para simplificar a navegação, de acordo com Fernando Pires Barbosa, pró-reitor substituto de planejamento da Universidade Federal de Santa Maria. O projeto busca entregar as informações de uma maneira um pouco mais simplificada, de uma linguagem mais próxima, que seja mais natural, né? Para quem está procurando informações sobre o ensino superior, compreender um pouco mais daquilo que está disponível para ele acessando o ensino superior. O site do MEC Conecta tem uma área para que o usuário faça sugestões de melhorias e dê opinião sobre a plataforma. A previsão é que a versão final seja lançada no segundo semestre deste ano. Para acessar, basta entrar no conecta.mec.gov.br. E você estudante que quer entrar na universidade, fique atento. O prazo para inscrição no SISU se encerra nesta quinta-feira, 25 de janeiro. Reportagem Lorena Pacheco. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 98135-9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 9-8135-9888 no seu WhatsApp. Escreva apenas as principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Brenda Assista e mais informações que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1. A Secretaria do Estado de Saúde mantém até 31 de janeiro a campanha Saúde Vacina Mais, Cuidar de Quem Cuida, para ampliação do acesso à vacinação, principalmente para trabalhadores que atuam em hospitais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a estimativa populacional de trabalhadores da saúde em Mato Grosso do Sul é de 121.180 pessoas. A ação terá como prioridade a vacinação contra a Covid-19 para o recebimento da dose anual de reforço com a vacina bivalente. De modo adicional, serão disponibilizadas vacinas recomendadas para esse público no calendário do Ministério da Saúde, como a hepatite B, DTPA, vacina varicela, influenza e a tripse viral. A ação estratégica está prevista para acontecer nas unidades hospitalares ou similares para seus colaboradores até 31 de janeiro. A cantora Sumatogrossense Ana Castela é a segunda atração confirmada na Expo Grande de 2024. Ela soma o nome da cantora Luana Prado. A confirmação foi publicada pela Adultos Entretenimento nas redes sociais no início da noite de ontem. Ainda não há datas e valores definidos para os shows. A Expo Grande de 2024 acontece de 4 a 14 de abril em Campo Grande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Um jovem de 26 anos usou uma faca e um garfo para tentar se cortar e acusar a companheira de agressão durante uma briga no Parque Nova Dourados na noite de terça-feira. O casal estava em casa quando passaram a discutir por conta de ciúmes. O rapaz tentou então agredir a companheira com um golpe de faca, mas não teve sucesso. Diante disso, ele usou o objeto e um garfo para tentar se cortar com o intuito de incriminar a vítima. A tentativa dele mais uma vez não deu certo e a polícia militar foi acionada, prendendo o rapaz em flagrante, onde ele foi autuado por violência doméstica. Brenda Cis para o JDU Noir. JDU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas. A tragédia de Brumadinho, que matou 272 pessoas, completa cinco anos hoje. Familiares de vítimas estiveram no Senado no fim de 2023 e alertaram sobre mudança jurídica que atrasa a responsabilização dos culpados. Reportagem Genaína Araújo. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, na cidade mineira de Brumadinho, deixou 272 mortos, sendo dois deles bebês em gestação. Os corpos de três vítimas ainda não foram encontrados, mas as buscas, que só foram interrompidas em dois momentos durante a pandemia, continuam. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o rompimento da barragem da Vale foi o acidente de trabalho mais grave já ocorrido no Brasil e um dos maiores desastres ambientais provocados pela mineração no país. O senador foi autor do pedido de audiência pública realizado em outubro do ano passado para tratar das violações aos direitos humanos resultantes da tragédia. É necessário enfatizar que nenhuma pessoa ou entidade foi responsabilizada pelos eventos que culminaram nessa devastadora tragédia. Um considerável número de direitos humanos foi violado e os familiares de vítimas continuam na busca de justiça. Presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, Andresa Rodrigues considera como uma das violações de direitos humanos a mudança da justiça estadual para a federal da competência para processar e julgar os casos criminais que responsabilizam executivos da Vale. A presidente da Ava Brum afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal atrasa a punição dos culpados pelo rompimento da barragem. O processo criminal ainda está no início, na fase de citação dos réus, isto é, de notificação de cada um deles sobre a existência das acusações de homicídio doloso e crimes ambientais. Essa citação já havia sido feita na justiça estadual. A justiça federal deu um prazo de 100 dias para que os acusados apresentem suas defesas escritas. Um prazo que é 10 vezes maior àquele previsto no Código de Processo Penal. Por causa desses 100 dias, passaremos mais o aniversário da tragédia-crime sem o processo tenha chegado na fase de audiências para oitiva das testemunhas. Desde domingo, acontecem em Brumadinho eventos para homenagear os mortos na tragédia. JVU no ar. Esporte. E agora nosso repórter esportivo Dino Almeida tem as últimas notícias do futebol. Campeonato Sul-Maturostense. Com três jogos na noite desta quarta-feira, a segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol 2024 foi marcada pelas derrotas dos times visitantes. Pelo Grupo B, o Aquidauanense superou o Dourados por 1 a 0 no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a 136 quilômetros de Campo Grande. Bruno Chaves marcou o gol que garantiu a vitória do Aquidauanense em campo. Também pelo Grupo B em Corumbá, o novo futebol clube bem que tentou virar o placar. Mas acabou derrotado por 2 a 0 para o Corumbáense. O time da capital abriu os trabalhos no Estádio Arthur Marinho com um gol de voleio aos 13 minutos. Mas aos 40 minutos do primeiro tempo, Robinho, camisa 7 do Corumbáense, empatou o placar com um gol de pênalti. O segundo gol dos donos da casa saiu aos 39 minutos do segundo tempo e foi marcado por Rincon. Já na capital, pelo Grupo A, o Operário venceu o Cochin no Estádio Jacques da Luz por 2 a 0. Bruno Boca abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. No segundo período, Péu ampliou a vantagem do time. A partida no Jacques da Luz foi acompanhada por 519 torcedores, tendo 435 pagantes. E a segunda rodada continua hoje com o jogo portuguesa enfrentando o Náutico também no Jacques da Luz. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos, hora de Mato Grosso do Sul, na Neoquímica Arena em São Paulo, na decisão do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final da maior competição de base do Brasil acontece tradicionalmente no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo, que completa 470 anos em 2024. O Pacaembu, palco tradicional da decisão, segue em obras e não receberá a final pelo quarto ano consecutivo. O Corinthians do técnico Danilo Andrade, o maior campeão da história da Copinha, busca o seu 11º título da competição. O último troféu conquistado pelo Timão foi em 2017. Para chegar na decisão deste ano, o Timão foi líder do Grupo 10 e eliminou o Guarani, Atlético NS, CRB, América Mineira e Novo Horizontino. A provável escalação do Corinthians, Felipe Longo, Léo Maná, Renato, João Pedro, Tocha e Vitor Mer, Rian, Breno Bidon e Pedrinho, Igor, Kaique e Arthur Souza. O Cruzeiro campeão em 2007 busca o seu segundo título no mais tradicional torneio de base do Brasil. O time mineiro foi líder do Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesas, Santos, Coritiba e Flamengo no mata-mata. A equipe vem dos títulos Mineiro e da Copa do Brasil, ambos conquistados em outubro do ano passado. A provável escalação do Cruzeiro, Otávio, Dorival, Pedrão, Bruno Alves e Carlos Gabriel, Henrique, Josefer, Vitinho e Guimeira, Teves e Arthur. A arbitragem fica por conta de Gabriel Henrique Meira Bispo de São Paulo, Robson Ferreira Oliveira e Isabel de Oliveira são os assistentes. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos e o VAR, Daiane Muniz dos Santos. Giro esportivo com os resultados dos jogos de ontem e alguns jogos de hoje. Pelo pré-olímpico masculino de futebol, o Paraguai venceu o Uruguai por 4 a 3. A Argentina venceu o Peru por 2 a 0. Pelo campeonato paulista, o Ituano venceu o Corinthians por 1 a 0. O Bragantino venceu a Portuguesa por 2 a 1. São Bernardo e Guarani ficaram no empate. O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 2. Pelo campeonato carioca, o Nova Iguaçu venceu o Bangu por 3 a 2. A Portuguesa venceu o Sampaio Correia por 1 a 0. E o Boa Vista venceu o Botafogo por 1 a 0. No campeonato mineiro, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2 a 1. Uberlândia e Tombense ficaram no empate em 2 a 2. Atlético Clube 2 e Patiga 1. Itabirito venceu o Democrata por 3 a 1. E a Patrocinense venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. Pelo campeonato gaúcho, Internacional e São Luís ficaram no 0 a 0. Ipiranga e Caxias 2 a 2. O Juventude venceu o Guarani por 4 a 0. Avenida e Pelotas ficaram no empate. E o Grêmio goleou o São José por 4 a 1. Pela Copa da Liga Inglesa, o Fulham empatou com o Liverpool em 1 a 1. Copa do Rei e quartas de final. O Mallorca venceu o Girona por 3 a 2. E o Atlético de Bilbao venceu o Barcelona por 4 a 2. Campeonato Paulista. Tantos enfrenta a Ponte Preta hoje às 19 horas e 30 minutos. E o Santo André enfrenta o Novo Horizontino às 21 horas. Pelo Campeonato Carioca, o Aldax recebe o Fluminense. E o Vasco enfrenta o Madureira. Campeonato Mineiro tem América Mineiro enfrentando o Pouso Alegre. Pela Copa da Inglaterra, o Bowerman enfrenta a Suânsia. Pela Copa do Rei, quartas de final, Atlético de Madrid e Estevilha. Eu sou o Dini Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar. Direto de Brasília. Avança na Câmara projeto que prioriza o atendimento de famílias que tenham dependentes com microcefalia ou síndrome congênita do Zika vírus ao programa Minha Casa Minha Vida. A reportagem é de José Carlos Oliveira. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que dá prioridade no programa Minha Casa Minha Vida às famílias com dependentes que nasceram com síndrome congênita do Zika vírus ou com microcefalia. A medida estava prevista em três projetos de lei apresentados pelos ex-deputados Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro e Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba e pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. O relator, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, apresentou um texto alternativo para conciliar todas as propostas. Temos três projetos com basicamente o mesmo propósito. O qual é bastante meritório, uma vez que visam proteger as famílias que possuam membros que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus, por meio da prioridade de atendimento no que se refere ao programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de já haver previsão legal para prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com deficiência, entendemos que precisamos salientar aquelas que possuem membros atingidos pela epidemia do Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, essa síndrome inclui uma série de anomalias congênitas que podem incluir alterações visuais, auditivas e neuropsicomotoras em embriões ou fetos expostos à infecção pelo Zika vírus durante a gestação. A síndrome foi descoberta em 2015 devido à alteração no padrão de ocorrência de microcefalia em bebês. Entre 2015 e 2022, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde registrou 21.196 casos suspeitos de síndrome congênita do Zika vírus, sendo que 18% foram confirmados. Os deputados que discutiram o tema ressaltaram a necessidade de ações governamentais de apoio às famílias nessa situação. A proposta de prioridade de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida ainda vai passar pela análise das comissões de Previdência e de Constituição e Justiça da Câmara. De Brasília, José Carlos Oliveira. Tramita na Câmara a proposta que prevê a destinação de recursos federais a municípios para que possam implementar programas de alfabetização de idosos. Os detalhes com a repórter Maria Neves. Em análise na Comissão de Educação da Câmara, o projeto cria o Programa de Incentivo Financeiro para a Alfabetização de Idosos nos Municípios. Pela proposta do deputado pastor Gil, do PL do Maranhão, o Ministério da Educação destinará o dinheiro aos municípios por meio de convênios. O órgão também terá de estabelecer critérios e diretrizes para adesão ao programa, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos. Aos municípios caberá apresentar projetos detalhados para alfabetizar as pessoas idosas, com metas, cronograma e previsão orçamentária. O dinheiro repassado pelo governo federal poderá ser aplicado em infraestrutura, material didático ou capacitação de professores. O relator do texto na Comissão do Idoso, deputado Reimond, do PT Fluminense, ressalta que a educação é um direito fundamental de todos e a alfabetização de idosos constitui uma ferramenta importante para promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal. Saber ler e escrever, saber entender o mundo, passa também pela leitura, pelos livros, pela alfabetização. E não há um tempo que diga assim, agora não tem mais jeito. Sempre há possibilidade. Nós temos os livros, mas temos também os smartphones. Então, como é que a gente inclui essa pessoa idosa, tanto na leitura, essa leitura formal dos livros, da palavra, da escrita, mas, para além disso, nós queremos também incluir com esse projeto a pessoa na categoria digital, para que ela possa também entender esse mundo e interagir com ele. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a taxa de analfabetismo permanece bem mais elevada na população de 60 anos ou mais que nas faixas mais jovens. De acordo com os dados do Censo de 2022, 16% dos idosos brasileiros são analfabetos. Já no grupo de indivíduos com 15 anos ou mais, a taxa cai para 5,6%. Apesar da persistência na diferença de escolaridade entre os mais velhos e os jovens, o Censo trouxe uma boa notícia. Mesmo entre pessoas com mais de 60 anos, o analfabetismo caiu 2,1 pontos percentuais desde 2019 e 4,5 pontos percentuais em relação a 2016. Além da Comissão de Educação, o projeto ainda passará pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JDU Noir de hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JDU Noir é uma iniciativa do JDU Notícias e tem o apoio do CenarMS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Aproveite bem a sua quinta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JDU Noir. Apoio. CenarMS. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas.